O governo Bolsonaro registra queda histórica de invasões de fazendas, política de incentivo a armas, titulação de terras, de assentamento e corte de verbas para ONGs ligadas a movimentos neutralizar o sem terra. A propriedade é sua. E não há obrigação nenhuma de produzir em sua propriedade. A propriedade é sagrada. Parabéns ao governo federal. Ave glória, ave império.